O ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, visitou a região neste final de semana. O encontro ocorreu na Câmara de Vereadores de Faxinaldo Soturno e o ministro trouxe um panorama das ações de auxílio e recuperação dos municípios da região. Todos os planos de pedido de ajuda assistencial que a região aprovou, pediu, já foram aprovados. Todos os planos de restabelecimento, que é para limpeza, desobstruir ruas, trimestradas, já foram aprovados. E alguns municípios começaram agora a apresentar plano de reconstrução, basicamente a reconstrução de pontes, de bueiros. O pedido da audiência veio por meio do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 4ª Colônia, o Condesuz, do Poder Legislativo da 4ª Colônia e região e também da classe empresarial. É o momento de pedir nossas reivindicações, de mostrar os nossos problemas. Em uma semana de chuvas, nós retrocedemos 50 anos, mais ou menos, de infraestrutura na nossa região. Acho que pela primeira vez, nesses últimos 50 anos, que nós não temos acesso a todos os municípios. Entre os pedidos ao ministro está um plano efetivo de recuperação da região, principalmente na reconstrução de estradas e na manutenção de empregos para fortalecer a economia regional. Está afetando muita gente, o comércio, as empresas em geral estão com dificuldade de vender, estão com dificuldade de inclusive encaminhar suas mercadorias, o que está gerando uma séria preocupação com pagamentos de funcionários. Hoje tivemos esse anúncio importante aí do ministro, com relação à liberação de crédito, pronâmpio, prorrogação de dívidas. Isso é muito importante aí para que o comércio possa se manter e possa seguir em frente, inclusive mantendo os empregos das pessoas, principalmente que mais precisam, que são as pessoas mais vulneráveis aí, que não podem perder seus empregos. A principal reivindicação com o ministro Paulo Pimenta foi a questão dos acessos, como é o caso de municípios que são vizinhos e que hoje têm que fazer uma volta muito grande para poder ter acesso a eles. Neste caso, citamos o município de Agudo. O vice-prefeito teve que fazer uma volta pela RSC 287 para poder estar aqui. Ou seja, municípios que são um do lado do outro, hoje têm que fazer uma volta para poder acessar, vice-prefeito. Exatamente. Veja só que uma viagem que duraria aí no máximo 25 minutos para estar onde estamos, nós fizemos em uma hora, porque essa volta teve que ir até a 287 e retornar pela 4ª Colônia, passando por Polesne. Agudo teve muitos acessos com problemas, inclusive a 287 não podia ser acessada, porque o Rio Jacuí fez a grande arterice de passar por cima da estrada de acesso pela primeira vez na história, que se tem notícia. Então não tínhamos nem acesso a 287. Ainda, segundo o ministro, novas medidas de apoio habitacional nos setores da agricultura e indústria devem ser anunciados. E as casas, tanto na cidade quanto no interior, das pessoas que têm um salário de até R$ 4.400, isso representa 93% da população brasileira, vão receber uma casa do governo do presidente Lula. Nós vamos fazer isso com as prefeituras, já estamos fazendo o cadastramento, e além disso, nós vamos anunciar um monte de medidas para ajudar a agricultura familiar, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor.